Quero ir para o teatro. João, por que você está chorando? Porque eu não vou ir para o teatro. Filhinho, hoje não tem teatro. Teatro. Tem sim teatro. Tem sim teatro. Por que você está chorando? Hoje não tem teatro. Hoje não tem teatro, amanhã tem, tá bom? Hoje tem sim. Vamos fazer outra coisa, vamos... Vamos fazer outra coisa, vamos jogar bola. Não, teatro. Vamos no McDonald's. Teatro. Vamos jogar videogame. Teatro. Tomar sorvete. Teatro. Precisa ir para o teatro. Amor, hoje não tem teatro, tá? Tem sim. Amanhã tem. Não, não tem sim. Ah, não choro, não choro.